Tum, dum, dum, blingum, 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 gum Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tau e ten e young e lovely A girl from Ipanema goes walking And when she passes It's when she passes It goes so fast When she walks It's like a samba That swings so cool And sways so gently That when she passes It's when she passes It goes so fast Oh, but they watch her so sadly How can't it tell her It loves her Yes, it would give it so badly But it's time But it's time When she walks To the sea She looks Tried her head Not at ease Tau and ten And young And lovely A girl from Ipanema goes walking And when she passes It smiles But she doesn't see But she runs They do But she doesn't see And she laughs A girl from Ipanema go To the sea Who Ipanema What Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.